Let's make Mas estou aqui que não pensaste antes de me mandar embora Pensei que ia mudar-te daí, então estarei lá fora Não conseguia mais olhar para a tua cara Fui embora, não despedi, deixei a porta de minha vez Era um brilho de coxa na minha cabeça Sai, contigo, que não me levei Porque tudo que eu te digo é que não esquece Isso me fecha, isso me aperta Isso aqui é que eu me pare bem ser rei Isso me perdoe, isso me parei já Porque eu o olho não sabe, deixe-me disto Mas como consegui chegar a um minuto Se eu ainda me quero, deixe-me disto Mas como não consegui chegar a lágrima Que sai do meu olho, deixe-me disto Mas como consegui chegar a um minuto Se eu ainda me quero, deixe-me disto Mas como consegui chegar a um minuto Já sei o que eu vou fazer Será que já escolheu o meu olho Cheguei em casa, o telefone ainda me afogou Se calhar do trem era sentado Alguém ligou para mim, mas não foi você Mas as minuto não sei se eu me estarei As tuas roupas eu recrirei Tanta coisa que eu já não pensei Mesmo assim eu te apresento Mas isso me deu Que場o não deve ser Porque eu deveria ter você já Tinta coisa que eu arrumé Mas como consegui chegar a um minuto O filme já não me refei Tens não, mas como eu não consigo perceber a lágrima que saia do meu olho Tens não, mas como consegui pensar por cima do coração verdade Eu vou olhar, não sei o que eu vou querer Mas eu ainda não sei Escrevi o que não pensaste antes de me pintar o preto no branco Antes de atirar o arco daquilo que eu tinha em campo Caramba, ainda pensei que fosses voltar Mas fosses mudar, mas trate-me a mais tu reclama Contra tudo aquilo que eu não faço, que eu não fiz E se eu não puder, eu digo, eras feliz És o oposto do meu sé, mas mesmo assim eu gosto de ti Será que me apostas de mim? Mas como conseguiste cantar, mesmo se eu a vida me ver Estou, mas como eu não consigo perceber a lágrima que saia Estou, mas como conseguiste pensar por cima do coração verdade E se eu não puder, eu digo, eras feliz E se eu não puder, eu digo, eras feliz Eu digo, eras feliz E se é o meu, o meu, o meu, o meu, o meu, o meu, o meu. E se é o meu, o meu, o meu. E não pensais, antes de eu me mandar embora. E não pensais, antes de eu me mandar embora. Amém. Amém.